Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre a notícia bombástica do universo da tecnologia Recentemente a Magazine Luiza anunciou seu serviço de nuvem para competir com a AWS, Google Drive e outros e hoje vamos explorar alguns detalhes dessa grande novidade Fiquem ligados, mas antes deixem o like e se inscrevam no canal Para entendermos a profundidade dessa notícia temos que entender o que é a nuvem no contexto tecnológico E por que ela é essencial nos dias de hoje? Bom, o armazenamento em nuvem é um modelo de computação que permite armazenar dados e arquivos na internet por meio de um provedor de computação em nuvem que você acessa usando internet pública ou conexão de rede privada dedicada o seu famoso Wi-Fi particular Luiza Trajano anunciou que a nuvem da Magazine Luiza está sendo desenvolvida há dois anos ou seja, não é algo novo e que eles vão lançar do nada e sim um projeto com bastante tempo e dinheiro investido O processo que envolve todo esse projeto é bastante focado em desenvolver mais a parte tecnológica da empresa A Magazine Luiza já foi uma das empresas mais valiosas do Brasil e eles querem voltar a isso investindo mais na tecnologia de seu grupo Os engenheiros de desenvolvimento que estiveram envolvidos no projeto relatam que foram muitos desafios e conquistas nessa jornada e que todo o trabalho gerará grandes frutos no futuro Os benefícios que os projetos de nuvem oferecem são enormes Para começar, a chance de precisar de um LHD externo ou OpenDrive quando seus dados estão no servidor digital diminuem drasticamente Afinal, em qualquer lugar praticamente tem Wi-Fi para que você pode se abaixar e utilizar seus arquivos Luiza ressaltou a importância de ter os dados em nuvem no Brasil como uma garantia de segurança para a não total dependência de serviços em outros países Segundo especialistas, além de segurança o anúncio destaca a intenção de expandir o serviço para atender micro e pequenas empresas e essa iniciativa vai com certeza impactar positivamente o mercado brasileiro No dia 12 de dezembro teremos todos os detalhes dessa estratégia inovadora e quem sabe não possa ser uma opção realmente viável para empresas de tecnologia no Brasil Afinal, todo mundo sabe como as contas de qualquer startup pode apertar devido a custos para manter seu negócio online Além de, claro, a manutenção do funcionamento do projeto Eu, pessoalmente, estou muito animado e espero realmente que esse seja um boost bem relevante para o cenário tecnológico brasileiro Quanto mais empresas investindo pesado nesse tipo de coisa mais oportunidades nós brasileiros teremos para se tornarmos respeitados internacionalmente como um país verdadeiramente tecnológico Eu agradeço muito todos que acompanharam o vídeo até aqui E se gostaram, deixem um like e compartilhem Além de, claro, não se esqueça de se inscrever para não perder próximos conteúdos sobre proclamação e tecnologia Até a próxima!